Continuando a nossa conversa, se vocês não viram o vídeo sem spoilers, eu indico que vocês vejam. Porque geralmente eu falo coisas lá que eu não falo aqui, eu esqueço muito das coisas, então eu tento não me repetir. Mas eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem. E a gente tá falando, obviamente, de Destinos Quebrados. Gente, Destinos Quebrados foi um livro que, assim, eu não esperava o que ia acontecer aqui. Porque no final, tipo, aqui no começo, geralmente, a gente tem um pouquinho do que a gente vai enxergar dentro desse livro. E aqui a gente tem a definição de resiliência. Nos outros dois livros, o primeiro é a depressão e o segundo, não, o segundo é a depressão e o primeiro é... não vou lembrar. E o primeiro é trauma, a palavra que tem a definição logo no começo do livro. Então, quando eu li resiliência, eu não sabia exatamente o que eu ia enxergar e o que eu ia ler dentro desse contexto. E eu confesso que, na verdade, o principal, né, o trauma da Rafa, o trauma da Flor, eu não esperava por isso. Tipo, sério. Então tá, então vamos um pouquinho. Como todo mundo já leu, não vou fazer sinopse, não vou falar nada, vamos direto ao ponto. Então a gente tem a história... Gente, o desenvolvimento da Flor é fantástico. Eu gostei muito disso, porque mostra realmente da onde ela veio. Então é uma menina simpática, é uma menina fofinha, é uma menina que nunca fez mal pra ninguém, que tá lá, que tá estudando, que tá se esforçando, que tá fazendo, tá correndo atrás. E daí começam a aparecer coisas suspeitas ao redor dela. E em vez das pessoas, obviamente, perguntarem, tentarem entender, obviamente ela não conta toda a verdade. Então tem um pouquinho de insegurança dos dois lados. E isso acaba afetando o relacionamento dos dois. Mas, bom, vamos voltar, vamos começar do começo, porque eu sempre me adianto um pouco. Então tá, então a gente tem a Flor. A Flor foi pra Portugal estudar. E achei fantástico. Sonho de princesa, mas tudo bem. E ela vai então pra Porto estudar. Se eu não me engano, ela é bolsista, né, esse programa. E ela é super inteligente, super inteligente, foi lá, mérito total. E ela chega lá e ela se depara com um outro aluno, que é um aluno também, acho que é do doutorado, mestrado, agora eu não lembro qual que é o grau, mas é um ensino superior. Mas, de qualquer maneira, então ela encontra um outro aluno que é tão bom quanto ela. E ele é super inteligente e todo mundo tem meio que ódio dele, porque ele é meio que o, tipo, o ajudante de professores, etc. Então quando ela chega lá e ela conversa com o professor, com quem ela já tinha conversado antes de poder ir pra lá, antes de fazer o projeto dela de fato. Ele indica que ela fique, que ela estude, que ela tenha toda a ajuda, todo o apoio do Leonardo. Que é esse tal desse aluno super inteligente também, se eu não me engano, um ou dois anos mais velho do que ela. E que também, que tá fazendo, acho que é um doutorado, um pós-doutorado lá. Ela vai lá atrás desse menino, tal, etc. E assim, tipo, ela é epítome da minha pessoa, assim. Ela chegou toda desesperada, toda louca, possuída pelo ritmo agatanga, em Portugal. Largou todas as malas e, tipo, perdeu hora porque ela dormiu e não tinha uma roupa, tipo, adequada ao clima. E aí está correndo toda louca, toda insana. E ela chega de vestido, tipo, com cara de criança, porque, né, ela não foi toda arrumada, com cara de adulto. E daí, o primeiro impacto que o Leo tem dela é que ela é uma menina à toa, que pode ser inteligente, mas, tipo, não tá nem aí. E fácil, porque, né, ela é brasileira, também tem esse estereótipo. Então, assim, muito legal porque, assim, ele traz todos os estereótipos. É uma mulher num curso, se eu não me engano, majoritariamente masculino. Ela tá se vestindo com roupas curtas, com roupas recotadas, mas, assim, não de propósito. Nunca foi intenção dela, mas é a vida. A Sofia trouxe um pouquinho do estereótipo de uma pessoa que é brasileira vivendo em Portugal. Aí a gente tem, então, o desenvolvimento dos dois. Os dois começam a se conhecer de fato. Eles começam a se interessar um pelo outro. O Leo começa a ver que ela não é a menina fútil e, tipo, fácil e etc. Ele começa a quebrar um pouquinho dos estereótipos. Assim como ela, pelas primeiras, tipo, as primeiras impressões que ela teve dele é que ele ia ser muito chato, que ele ia ser muito certinho, porque ele tava, tipo, de roupa social na faculdade, etc. Então, vão quebrando esses estereótipos e eles vão se conhecendo melhor. E eles começam a ter um relacionamento que se aproxima de um relacionamento mais romântico, quando vem a bomba de que o Leo namora. E daí a gente fica, tipo, e aí, parça? E aí, tipo, de onde veio isso, querido? Porque tudo dava a entender que ele tava, obviamente, tudo dava a entender que ele tava interessado nela e que ele queria realmente investir nela. Porém, ele tem uma namorada. Aí vem toda bafafá, porque, né, ele não quer que ela saia com o amigo dele, porque o amigo dele é um galinha, que só quer pegar ela. Aí ela quer sair com o Leo, porém o Leo tem namorado, então não dá pra sair com o Leo, porque, né, moralidade, etc. Então, tudo isso a gente vai trabalhando e eles vão conseguindo contornar e continuando a ser amigos no processo. Até o momento em que ser amigos apenas não funciona pra nenhum dos dois. Aí o Leo faz a decisão, então, de largar da namorada dele pra poder ficar com a Flor. E daí a gente começa a ter um pouquinho mais de dificuldade, porque o Leo é rico. O Leo é de uma família rica, portuguesa, e a Flor, ela é de uma família rica brasileira, porém, ninguém sabe disso. E ela não é tão tipo, ah, não, porque relaxa, eu não tô atrás do seu dinheiro porque eu tenho dinheiro. A única dificuldade é que tá travado em x, y, z situações na minha família, porque minha família é tolona problemática. É bem problemática, diga-se de passagem. E daí os pais do Leo começam a achar que ela tá atrás do dinheiro dele e não, tipo, realmente interessada no intelecto do garoto. E daí a gente vê mais um pouquinho dessa parte de preconceito, mais um pouquinho dessa parte de estereótipos. Enquanto a família do Leo tá enfiando uma minhoca na cabeça dele, a torta direito, a Flor, essa foi uma coisa que eu achei. A Flor, ela não fez nada pra, tipo, mostrar que eles estavam errados. Obviamente, a gente espera que uma pessoa que goste uma da outra, as duas conversam, as duas se resolvam. E não tenham tanto esse problema de comunicação, tanto esse problema de, tipo, meus pais tão falando isso e eu vou acreditar neles e não em você. Então, dentro disso, e ela tá atrás também de investidores pra poder investir no negócio dela, que é abrir a clínica no Brasil. E por mais que, assim, ela quer fazer um serviço de ponta, geralmente sem cobrar ou cobrando muito pouco. E ela vê que isso é uma utopia. E o Leonardo vê que isso é uma utopia. Porém, ela acredita mesmo assim. Ela acredita nesse sonho e ela quer investir nesse sonho e ela quer correr atrás desse sonho. Então, ela começa a procurar alguns investidores. E, por acaso, o avô dele, então, o avô do Leonardo, se interessa em investir e ele vê e ele investe bastante dinheiro. Ele investe pesado nessa empreitada da Flor. E eu acho que esse... na verdade, eu acho não. Eu tenho certeza que esse é o ponto que... onde tudo dá errado. O avô do Léo não queria que ele soubesse que ele tava investindo no negócio da Rafaela. E a Rafaela sabia disso. E por isso a Rafaela não contou pro Léo. Porém, eu acho que ainda sim, cara. Eu acho que tinha que ter contado. Eu acho que tinha que ter contado. Mas, de qualquer maneira, então, foi aí que deu ruim. Porque daí o pai do Leonardo descobre que o avô deles... Então, o pai dele, na verdade, o avô do Léo investiu. Investiu pesado no sonho da Rafaela. E daí ele fala... Não, tá vendo? Essa menina só quer o seu dinheiro. Só quer a influência da sua família. Blá, blá, blá. Joga lá o balde de minhoca na cabeça do garoto. E ele escuta as minhocas. Então, quando eles resolvem fugir... Porque a família dele não ia aceitar que eles se casassem, que eles ficassem juntos, etc. Ele não aparece no aeroporto. Pois é. Nisso, enquanto isso, no outro núcleo, a gente tem uma Rafaela que acabou se descobrindo grávida. Então, assim, tipo, ela sabe que ela está grávida. Ela ainda não contou para o Léo. Porque no dia que ela ia contar para o Léo, o Léo só vem no surto, apirando a batatinha com ela. E daí ela resolve não falar nada. Ela vai embora e resolve ser mãe solteira no Brasil. Aí vem o Bach, porque, assim, eu sério. Conforme a gente vai lendo, porque esse livro vai passando. Então, presente, passado, presente, passado. Você vai tendo uma ideia de, tipo, deu ruim. A hora que você descobre que ela estava grávida, quando ela fugiu do... Quer dizer, quando ela voltou sozinha para o Brasil. Você começa a falar, meu... Agora eu não sei se essa menina teve a criança e doou a criança. Ou se essa menina teve a criança e a criança morreu. E, na verdade, não. Mas o bebê na barriga dela morreu. Então, ela, infelizmente, é forçada a dar luz a um night morto. Então, pesadíssimo. Não consigo nem começar a compreender o que deve ser um trauma deste tamanho para uma mãe. Passar por toda a gestação e chegar no momento de dar luz. Ela acabar tendo que dar luz a um night morto. Eu, eu fiquei chocadíssima. É sério. A hora que ela conta... Porque ela está contando, né? O que aconteceu para o Léo. Para ele poder entender qual que foi o rolê todo. E daí ela conta que a felicidade, que é a filha deles, foi um caso de night morto. E ela leva ele até o túmulo do bebê. E, gente, é de cortar o coração isso. Porque, tipo, você não... Você começa a amar aquela criatura, entendeu? E daí você perde aquela criatura antes mesmo dela chorar, antes mesmo dela olhar para você, antes mesmo de você formar um laço real e oficial. Tipo, vínculo físico dentro do universo como um todo. Tudo bem que o vínculo físico dentro do universo como um todo a mãe já tem como beber. Mas, sabe, tipo, deve ter sido muito trash psicologicamente para ela. E foi aí que eu entendi... Na verdade, assim, eu já entendi por que tinha definição de resiliência no início desse livro logo quando começa a dar tudo errado com o Léo. Então, mesmo que tudo... Toda a história feliz dela, todo o momento lindo que ela estava tendo com o Léo estava dando errado. Ela ainda, assim, não desistiu do sonho dela. Ela ainda não desistiu da utopia que ela criou e que ela queria realmente botar para frente. Para mim, até aí, só tudo isso que estava acontecendo já tinha muito de resiliência. E daí, quando isso acontece, então, quando ela dá alunos ao Nath Morto, para mim foi, tipo, meu Deus do céu, como é que essa mulher conseguiu raciocinar, viver, funcionar depois disso? Não sei, não entendo, não compreendo. Mas, basicamente, é isso. Então, assim, é um livro incrível. É um livro maravilhoso. É, sim, um livro que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, né, você não sabe que a pessoa, que o leitor, ou que a outra pessoa que você está emprestando o livro, ou que você está indicando o livro, passou na vida dela. A moral da história mesmo dentro desse livro é maravilhosa, que é justamente... Podem acontecer N coisas ruins na sua vida, N tragédias na sua vida. E, ainda assim, você consegue esperar todas elas, você consegue viver, você consegue enxergar todas as tragédias atrás, não necessariamente esquecer de tudo que aconteceu, mas se reinventar, mais levantar e continuar fazendo as coisas funcionarem. E, gente, maravilhoso, assim, incrível, quase... Nossa, eu fiquei... Passadíssima. E daí eles ficam juntos no final, e eles adotam a Lift e o Cauê, e eu fiquei, tipo... Eu juro que por um instante... Quando ela começou a contar a história e tal, que ela estava grávida, que ela pensou de dar a criança para adoção e etc., eu pensei que a Lift era filha dela. Eu pensei mesmo que a Lift era filha dela. Mas... Aí você lê mais um pouco, e daí você vê que, tipo, na verdade, a mãe do Cauê, que ela deu a pulseira lá, que ela deu a pipoca, etc., já estava grávida nesse momento. Então, por isso que a menina chama Lift. E é muito linda, gente. Então, eu acho que nesse livro a gente tem todo esse vislumbre, e daí a gente tem o final feliz deles, que estão juntos, seu nome e a galera se casaram, Então, eles adotaram, então os dois adotaram a Lift e adotaram o Cauê. Por mais que o Cauê não queira ser adotado, ele nunca quis esquecer da mãe biológica dele, é muito, 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 muito lindo. E, no fim, a gente começa a ter mais vislumbres do crescimento, então, do Cauê, com a ajuda do Diogo, que é o, tipo, o best do Cauê. E como isso vai caminhar para o Cauê realmente abrindo-se mais, e aceitando a presença da Mariana, que é a menina que ele gosta, claramente ele gosta, mas na cabeça dele muitas coisas se passam. E eu quero muito ver como vai ser Heróis Quebrados, gente, muito. Vocês não têm ideia, eu estou chutada para Heróis Quebrados. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês tiverem algum ponto que eu não abordei, porque, como eu disse, eu sou esquecida, deixem aqui nos comentários, daí a gente conversa mais lá embaixo. E eu espero vocês, então, no vídeo que vem. Até a segunda. E tchau!